Meu Pernambuco agora é outro e está mudado Com mais trabalho está mais forte e avançou É mais feliz e cresce pra todo lado Para um novo Pernambuco, quero um novo senador Para um novo Pernambuco, quero um novo senador O que é bom não pode parar, tem mais é que melhorar Ninguém faz nada sozinho Meu Pernambuco mudou, precisa de um senador Que vá no mesmo caminho A nossa força não para, o nosso povo é valente E quer seguir em frente Meu Pernambuco avançou, Armando é o senador Pra trabalhar pela gente O povo quer, Lula quer, eu também quero Eduardo é 40, Armando com 4-0 O povo quer, Lula quer, eu também vou Para um novo Pernambuco, quero um novo senador O povo quer, Lula quer, eu também quero Eduardo é 40, Armando com 4-0 O povo quer, Lula quer, eu também vou Para um novo Pernambuco, quero Armando senador